Você aí gosta de Robux grátis, porque eu amo Robux grátis e eu tenho certeza que você não se importaria de ter uns Robux a mais aí na sua conta do Roblox, certo? Bom, eu também não me importaria, como na verdade eu amaria ter Robux grátis no meu Roblox e eu vou ensinar hoje pra vocês como consegui-los, é isso mesmo. Mas antes desse vídeo começar, se você quiser estar aparecendo no próximo vídeo, é só comentar a hashtag, me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo, quanto mais você comentar, mais chance de você estar aparecendo aí no canal, belezinha? Então bora lá começar com esse vídeo. Já estou aqui gente no site que a gente vai usar, que é esse, que é do Microsoft Rewards, Rewards, acho que é assim que fala. Eu ainda não loguei na minha conta, porque eu vou mostrar realmente o passo a passo do que você tem que fazer. Aqui ó, tá escrito já o passo a passo, inscreva-se, explore seu painel e ganhar recompensas incríveis, é isso que a gente vai fazer. Bom, se você não tem uma conta ou se você já tem, você vai colocar aqui na opção de entrar, tá vendo? Aqui pessoal, você precisa logar a sua conta. Se você já tem, é só você colocar o seu e-mail e sua senha, se você não tem, você vai clicar em crie uma. Quando você clicar em criar em uma, você vai ter que colocar aqui o arrobo, o endereço de e-mail, o número de telefone e tudo mais, que você vai criar uma conta seguindo o passo a passo aqui. Mas eu vou logar na minha conta e já volto com vocês. Bom pessoal, então eu vou entrar aqui onde está escrito, ganhe recompensas e faça diferença com o Microsoft Rewards. E ele vai me logar para essa página aqui. Ele colocou Hi Milka. E bom gente, eu vou tentar explicar aqui do jeito mais fácil para vocês entenderem. Aqui está escrito, olha, a quantidade de pontos, de avalible pontos que eu posso ganhar, quanto eu posso ganhar e quanto eu tenho, tá? Bom, aqui a gente tem o earn, random, reason, rhythm, status e winner, tá? Vamos lá. Esse de earn é coisas que você pode estar jogando para ganhar. Vou dar um exemplo, por exemplo, olha, você pode, deixa eu ver aqui, ó, resgate os pontos. Você definiu a meta aqui, está 100 pontos para você chegar lá. Defina a sua primeira meta e ganha 100 pontos. Você logo chegará lá também. E aí você faz esses desafios. Por exemplo, olha, esse aqui, louco por Minecraft. Pegue as mais novas transmissões do Minecraft e descubra outros jogos aqui. Se você fizer esse daqui, você vai estar ganhando 10 pontos. Aqui, olha, chegue na polyposition, você vai ganhar 10, 10. Aqui, se você doar, você ganha 10. Se você navegar, você ganha 5. E aqui, se você comprar alguma coisa por 3 reais, você ganha 10 pontos, ok? E aqui, ó, tem os rewards no seu navegador. Nunca perca pontos no reward. Adicione a nova extensão e ganhe 30 pontos. Se você adicionar essa extensão, você vai estar ganhando 30 pontos. E o prêmio vai para... Então, tem várias categorias aqui que você pode estar jogando e ganhando pontos, ok? Vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, essa. Confira as últimas transmissões de LOL no Minecraft Big. Vamos ver. O que é isso, ó? Eu não sei se eu preciso entrar em alguma coisa ou não, tá? A gente pode ver. Eu não posso assistir os vídeos porque, né, senão vai dar copyright. Eu acho que se eu entrar em qualquer coisa aqui, já vai estar contando, beleza? Entrei, tal, 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 tal. E agora a gente vai voltar lá para a outra página. Ó, gente, voltei aqui. E agora eu vou fazer aqui o coisinho do login para ver se ele vai me dar os pontos. É, não sei... Ixi, agora eu já não lembro quanto que eu estava aqui. Mas tudo bem. E, ah, consegui, ó. Tá vendo, ó? Ele contou aqui os 10 pontos. Quando dá esse verdinho aqui, quer dizer que ele te contou os pontos, tá bom? Esse aqui também, olha, se eu vim aqui, é só ficar vendo alguma coisa. Se eu entrar, blá, blá, blá. Posso entrar aqui no site do Mine e tal, não sei o quê. E agora eu volto para cá do relogizinho aqui. E pronto, ó. Já está aqui como feito. E aí vai aumentar os meus pontos, tá vendo? E aqui, gente, você tem a opção de resgatar. Agora, em português, fica mais fácil, tá? Resgate. Aqui, gente, é a área de resgate, que é o importante. Tem vários, tá? Tem de doação, você pode doar, que é bem legal também. Doe para Care, doe para as Olimpíadas, Uber Shop Times, né? Olha, cartão perigo pago na Netflix, iFood, Spotify, Skype, cartão presente, cartão presente. E o que a gente quer aqui é o Roblox, código digital do Roblox, certo? Olha que legal. Aqui, você vai estar ganhando 200 Robux. É, gente, 200 Robux. Só de estar jogando esses joguinhos aqui, olha que legal. Se você faz 3 mil pontos, você consegue 200 Robux. E, tipo assim, é muito fácil, tá? Porque olha quanto que eu já estou. Já estou com 1.036. Eu preciso só de 3 mil pontos. Se eu consigo os 3 mil pontos, eu já vou estar conseguindo retirar 200 Robux, que é bastante, né? E aí, você pode colocar aqui como definir como meta. E aí, ele já vai ficar aqui, salvo que essa é a sua meta do jogo, tá vendo? E aqui, olha, tem uns pontos disponíveis que a gente consegue estar resgatando quando a gente clica aqui em resgatar, tá vendo? E aqui, ó, detalhes de pontos é a quantidade que eu consegui hoje. E aqui mostra outras coisas que a gente pode fazer para estar ganhando pontos. Olha, se você ganhar... Ah, é aqui, ó. Se você vem aqui em status, você vê o nível que você está, tá vendo? Então, ó, quantos pontos eu tenho e quantos eu já resgatei. Obviamente, quando eu não resgatei nenhum, porque eu estou esperando tirar os 3 mil. E aí, ó, você pode ganhar esses selos. É bem legal. Então, eu estou no nível 1. E aí, faltam 420 pontos para chegar no nível 2. Então, eu vou ver meus benefícios de nível, tá vendo? Então, tem benefícios e bababá. Conforme você vai subindo de nível, isso é bem legal, tá? Então, gente, é, por exemplo, ó, se você colocar essa extensão, confira. Ele vai te alugar aqui, provavelmente, para uma extensão. E aí, se você colocar essa extensão aqui, ó, usar no Chrome, ele vai estar adicionar extensão. E ele já vai estar verificando, tá, ó. Pronto, acho que já foi. Está abrindo aqui uma página. E vamos ver se vai já meus pontos. Ó, estou com 125. Vamos ver se vai coisar meus pontos. Ainda não, porque não foi. Ok, agora acho que foi, deixa eu ver. Aqui, acho que mudou, não mudou? Mas tudo bem. Então, aqui é a quantidade de pontos que a gente tem. E é só você resgatar. E aqui também tem a parte dos vencedores, tá? Que é bem legal. É, só que eu acho que não tem nada. Não tem nenhum ponto e tal exclusivo agora. Mas é isso. Olha aqui, ó, já aumentou, tá vendo? Foi para 1091 e aqui foi para 150. Isso é muito legal. Então, ó, já consegui todos esses pontos aqui. E aí, você fala, tá, mas e aí? Eu só vou conseguir fazer esses daqui? Sim, gente. Todo dia você consegue fazer esses joguinhos aqui. Então, todos os dias esses jogos aqui. Esses jogos não, né? Essas atividades vão mudando. E aí, todo dia você tem que vir aqui uma vez por dia fazendo esses pontinhos aqui para você depois conseguir resgatar. Eu não sei quanto tempo demora, tá? Pode demorar, tipo, 5 dias, 10 dias. Mas você consegue estar resgatando esses 200 pontos. Ó, já consegui um pouquinho mais. Já está chegando a quase 100. Eu não sei quanto tempo a gente vai demorar. Mas se você entrar todo dia rapidinho, você consegue a pontuação, ok? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloque aí se você já testou esse aplicativo. Se você já conseguiu resgatar pontos com esse jogo, ok? Que eu vou ficar muito feliz em saber. Então, foi isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.